Doze de Iuli, Dia de Bandeira E aqui na Politrônica, nós temos oferta Guas Machine, Lava Seca, cheio no Beninueve Dia de Bandeira Erco, gesto 2020, inverter 5, cheio no Beninueve Aqui na Politrônica, Dia de Bandeira, foi de 8 horas de mainda Smart TV, cheio no Beninueve Tudo isso aqui, Dia de Bandeira, Doze de Iuli, aqui na Politrônica, nós estamos guardando